O Pequeno Príncipe, um clássico da literatura mundial que abre inúmeras reflexões. Cada um de nós tem seu pequeno universo, seu pequeno mundo, e neste encontramos obstáculos e dificuldades a serem superadas. Em nosso mundo encontramos frustrações e decepções, porém é preciso ampliar nossa visão, olhar para outros mundos, aprender com a experiência de cada um, aplicando os ensinamentos em nosso próprio universo. Em sua jornada pelo universo, encontra um rei. Com ele aprende que precisa ser paciente e que para tudo existe o tempo certo. No planeta do homem de negócios, ele descobre que acumular bens não pode ser o sentido da vida. No planeta do acendedor de Lampião, ele descobre que podemos ir muito além do que o regulamento nos permite. No planeta do geógrafo, ele aprende que no mundo é necessário saber fazer muitas coisas, além de nossa função, não ficar parado. Também aprende que muitas coisas são efêmeras, finitas. Na terra, com a doce raposa, ele descobre como cativar um coração. Descobre também que o essencial é invisível aos olhos, e só se vê bem com o coração. Neste espetáculo, a criança descobre que somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Um espetáculo que será guardado para toda a vida. Todo mundo é igual e diferente Todo mundo é igual Todo mundo é igual e diferente Todo mundo é igual Todo mundo é igual e diferente Todo mundo é igual e diferente Todo mundo é igual e diferente